Olá, meus youtubers, pessoal que acompanha meus vídeos, boa tarde. Nesse momento, pessoal, uma bela chuva está caindo aqui no distrito de Amaniutuba. Amaniutuba, distrito de Lava-na-Mangabeira, Ceará. É, parece até chuva de verão, né, gente? Mas, final de abril, as chuvas estão boas ainda, hein? E a promessa é que em maio será muito chuvoso, segundo as previsões da FUNSEME. Está aí, pessoal, uma chuva muito boa. Está molhando nosso distrito nesse momento. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá.